Você Você Um beijo bom de sol Você De cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você Um riso vindo à luz Você A paz de céus azuis Você Sereno bem de amor em mim Você Tristeza que eu criei Sanhei você pra mim Vem mais pra mim Mais só Você Amanhã de tudo mesmo Você Que cedo entardeceu Você De quem a vida eu sou E sei Mas eu serei Você Um beijo bom de sol Você De cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você Um riso vindo à luz Você A paz de céus azuis Você Sereno bem de amor em mim Você Tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Vem mais pra mim Não é só hein Tristeza Você Tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Vem mais pra mim Vem mais pra mim Mais só Eu não disse? Eu não disse? Eu não disse?